Olá, está começando mais um Marca Página Dicas de Livreiros. Eu sou Clara Carepovis e na segunda quarta-feira do mês eu converso com essas pessoas que sempre nos ajudam a encontrar boas histórias. Livreiros e livreiras de todo o país que tem sempre uma excelente indicação de leitura na ponta da língua. Dani, muito obrigada por ter topado participar do Quarta Capa. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está escutando a gente, contar um pouquinho da sua trajetória como livreira. Oi, Clara. Muito bom falar com você. Meu nome é Daniela Mêndola, eu tenho a Livraria Mandarina junto com a Roberta, minha sócia, há dois anos. E antes da livraria eu tinha um projeto aqui na minha casa que chamava Quintal Amêndola, que era um espaço físico, democrático, a gente discutia e aprofundava os debates sobre temas sociais, sociais, culturais, políticos, que movem as engrenagens da sociedade. E a partir do Quintal Amêndola, esse terreno fértil com muitas pessoas que estão renomadas em suas áreas de humanidades, vieram falar aqui e veio a Mandarina a partir dessa fertilidade toda. Eu sempre quis ter uma livraria, o meu avô foi o primeiro livreiro da cidade de Campinas, a João Amêndola, a livraria. E eu chamei a Roberta, a gente estava fazendo um curso no Instituto Veracruz, de formação de escritores, e a gente topou. De repente a gente entendeu que uma livraria, nesse momento, em 2019, ia fazer todo o sentido do mundo, fazer circular o conhecimento, abrir uma livraria e se ver livre, pelo menos ali dentro do nosso refúgio, a livraria é um refúgio ali em Pinheiro. Ali a gente não só faz encontros, ou fazia, porque agora é tudo online, a gente vende os livros, mas mais do que isso somos livreiras. Então a gente lê muito, indica muitos livros, a gente tem uma certeza de que cada livro vendido é uma pessoa que está se abrindo para um novo mundo. Sim, e eu queria que você contasse um pouquinho do Clube de Leitura, que como você falou, começou lá também no Quintal Amêndola, e aí vocês trouxeram o Clube de Leitura para a livraria, e agora migrou para o online, mas é um clube que existe também há muito tempo. Sim, sim, o Clube de Leitura começou no Quintal Amêndola em 2014, e a gente fez... O Quintal Amêndola ficou aqui no meu quintal por cinco anos, e depois migrei para a Livraria Mandarina, e junto com ele foi o Clube de Leitura, nossa mediadora Patrícia de Tovo, super amiga nossa, incrível mediadora, ela foi por muito tempo aqui no Quintal Amêndola, e depois foi para a Livraria. Eu falei aqui porque eu estou aqui em casa, gente, é só por isso, viu? O Quintal Amêndola é aqui. A Patrícia foi alçar voos, outros voos, e agora a gente tem como mediadora a Paloma Franca Amorim, e os nossos livros a gente escolhe junto com os participantes, junto com a mediadora, vários títulos variados e temas variados, editoras variadas, a gente quer trazer, tentar, estamos conseguindo trazer muitas editoras diferentes, e é sempre a última quinta-feira do mês, as pessoas fazem a inscrição, e a gente manda o link, porque, como você disse, por enquanto é online, a gente vai voltar presencial quando puder, mas a ideia é ser híbrido, ser online presencial quando a gente puder. Sim, e entrando agora mais especificamente no tema desse episódio, a sugestão do tema, que é um livro que te faça pensar sobre o corpo, ela partiu do Ricardo Terto e da Nali, eles produzem o podcast, e quando eles falaram isso, eu falei, ah, legal, que é um tema mais aberto, mais amplo. Quando eles falaram desse tema, o primeiro livro que eu pensei, que é um livro que eu particularmente virei uma grande entusiasta, e sempre que eu posso eu estou falando dele, é o Detalhe Menor. E aí, quando eu te convidei para participar do podcast, e te falei do tema, você, sem eu te falar nada, você falou, ah, pensa aí no Detalhe Menor. E aí, eu queria saber, assim, qual foi a relação, assim, que você estabeleceu entre esse tema e o livro? Bom, quando você falou comigo, né, e o tema era um livro que te faz pensar sobre o corpo, eu pensei no corpo das mulheres, foi a primeira, tive uma sensação, assim, gritou dentro de mim sobre como, quais corpos importam, né, esse corpo social, humano, biológico, esse corpo físico da mulher, como ele é retratado na literatura, essas dores, né, dos corpos, que pouco podem falar, são poucas as mulheres que escrevem, que trazem as dores, e muitas vezes corpos invadidos, violentados. Eu pensei no Detalhe Menor, primeiro, mas depois eu comecei a entender que eu, eu juntei três títulos de vocês, que é, Detalhe Menor, a Vegetariana e a Vista Chinena. Eu entendi que eles conversavam muito, porque um tem isso do servilismo, da invisibilidade da mulher, que é a Vegetariana, né, que tem a tradição sul-coreana, é tudo muito fechado, a mulher não pode se mostrar, e ela, de alguma maneira, começa a querer subir e virar a planta, até. Na Vista Chinena, eu pensei no desejo, nessa submissão do desejo ao homem, que é um abuso, que tem um estupro, que é uma, é muito violento, a carne exposta ali, né, que a gente, muitas vezes a mulher acaba achando que ela tem culpa de ter sido estuprada, o absurdo que é, isso é um crime. e o detalhe menor que é também um abuso, tem um estupro, eles estão dentro de uma guerra e ela vira propriedade, então, ela é invadida, né, ela é invadida em seu, a sua condição humana, e, além disso, ela é expulsa da terra, expulsa do convívio, porque ela é uma prisioneira, né, uma prisioneira de guerra, e o quanto as mulheres não são prisioneiras dos homens nesse sentido, de como tem um medo e como os nossos corpos, eles são frágeis e submetidos, submetidos ao, justamente a essa, essa vulnerabilidade que tem, que tem no mundo das mulheres, no mundo nesse corpo das mulheres, então, eu fiquei muito pensando sobre esses três títulos, são todos em condições extremas, você começa a ler e vai sentindo, né, vai sentindo o calor do deserto, vai sentindo o cheiro da mata, vai sentindo o terror do manicômio, daquele hospital, então, só para retomar, eu escolhi esses três livros, que são três mulheres que estão, para mim, sendo completamente abusadas, e é muito importante as mulheres serem retratadas na literatura, mesmo a partir das dores dos corpos que são invadidos, e isso ficou muito forte em mim, essa perturbação, né, na vegetariana tem uma mancha de nascença, mancha de nascença quer dizer ser mulher, porque ali ela não tem espaço para ela, inclusive, ela não fala, né, são três narradores e nunca é ela que está falando, na vista chinesa tem o corpo muito erotizado, essa nudez, essa carne exposta da mulher que vai ser estuprada e fica sentindo que ela tem culpa, e no detalhe menor tem uma limpeza, eles limpam aquela menina, e ali eu vejo como até uma limpeza étnica dos palestinos, essas autoras, as três são mulheres e estão trazendo as mulheres, mostrando o quanto essa resistência, essa missão de combate das mulheres é importante estar na literatura. Sim, eu te escutando aqui, lembrei que conversei com o pessoal, com alguns amigos livreiros sobre o detalhe menor, e aí um deles trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante, que o corpo da mulher na história, na história do mundo, ou a mulher na história do mundo, ela é um detalhe, um detalhe muito menor, um detalhe muito pequeno, e acho que agora a gente está começando a virar esse jogo, acho que tem se falado bastante sobre a importância das mulheres na sociedade, de repensar o papel da mulher na sociedade, e é curioso isso, que você trouxe aqui um livro de uma sul-coreana, um livro de uma brasileira, e um livro de uma palestina, e você, uma mulher brasileira, se identifica, entende, e tem uma empatia com as histórias dessas mulheres que são narradas por essas três diferentes autoras de três diferentes países, então, fiquei pensando um pouco nisso. É, sim, sim, e aí está a literatura, a literatura faz a gente conseguir sair do nosso umbigo e sair do nosso pequeno mundo, é um grande mundo, mas é um pequeno mundo de cada um, respeitando as nossas singularidades, a gente vai entendendo o quanto, o quão maior é o mundo lá fora, e é um grande de quem mesmo com as mulheres, a gente tem que se proteger, mas a gente também tem que perder a vergonha de falar, perder o medo de se mostrar e continuar resistindo. Isso, bem bonito o que você falou, Dani. Gostei muito de ter conversado com você, adorei te escutar falando sobre esses três livros nesse assunto tão importante, tão urgente, e espero que em breve possa visitar a livraria e matar um pouco a saudade pessoalmente. Que bom, vejo a hora de você vir até a Mandarina para a gente se ver de novo. Obrigada, Clara, obrigada a toda a equipe da Todavia. A Mandarina está aqui esperando por vocês, ela fica aqui em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo, 373, fica aberta das 11 da manhã às 7 da noite, segunda a sábado e domingo do meio-dia às 6. A gente abre feriado também no meio-dia às 6. O Instagram da Mandarina é Livraria Underline Mandarina e tem Facebook Livraria Mandarina. A gente atende, tem uma loja online que é o nosso site www.livrariamandarina.com.br A gente atende pelo site, pelo Instagram e os pedidos também podem ser feitos por WhatsApp no 11 996092031 e a gente entrega se for em São Paulo a gente entrega no mesmo dia se for fora de São Paulo a gente despassa pelo Correio no mesmo dia também. E é isso, obrigada pelo convite, a livraria está firme e forte e esperando vocês. Siga o Quarta Capa no seu tocador favorito, se cuidem, um abraço e até mais. Tchau.